A melhor announcer do mundo! Yow! Representing talent! Ritawada! Caprichou, gostei de ver. Ritawada! Ritawada? Tá aí, tailandês. Tá meio tímido? Não. É discreto, né? É discreto. Focado. Ele que já lutou boxe amador, mantém bem a distância do cage, ele usa bem as pernas pra afastar o adversário. Não anda só pra frente, ele consegue circular bem ali, corta os ângulos, quando se movimenta bem. Representing talent! Chegou a hora da entrada. Do top 1 da categoria. Samapet! Ao som eletrônico. Uns embalos de sexta noite. Sexta noite, sextando. Sextando na balada. Sextando. Ele que já é da equipe Partex Team, uma equipe muito famosa, né? Já mostramos vários atletas da Partex aqui. É a comparação entre eles. Vamos para o que interessa. All right, judge. Judge. Judge time. Ready? Ready? Choo! Partiu o combate na Rede TV. Duelo de Muay Thai. Duas feras. Simon Pett, de bermuda mais marrom, ali, bronze, né? O Hitawada de vermelho e azul. Começa trabalhando o chute, o Hitawada. Tentou ali um golpe de projeção com a direita ali. O Simon Pett. Escapa bem para trás. Bloqueia o chute também, o Simon Pett. Já girou isso aí, não pica. Ele deu risada. Falou, não era bem isso, não. Oh, já tomou o primeiro castigo aí o Simon Pett, hein? Sequência de três na cara. Tenta resposta, já deu embaixo e deu em cima daquela chacoalhada no limoeiro do Hitawada. Hitawada quer mais alto, tem mais envergadura, não precisa encurtar tanto. Já deixou um jab ali de direita no rosto do Simon Pett. Pede ação e toma ação. Isso é isso aqui, é ação. Então tá aí, professor. Potência, hein? Entrou e deu com tudo. Isso é uma Pett e caiu para dentro ali. Chega, estralou, né, Duó? Impressionante. Bloqueou muito bem o chute. O chute, nem senti. Um chute mais alto ali. Um chute mais alto ali, um frontal. Ooooooooh! Nossa! Fala que não pegou, Simon Pett, fala! E fica paradão o Hitwada, né? É. É. Tantiri, tangiri, tangiri, tangiri! Tantiri, tangiri, tangiri! Que categoria tem que respeitar. O Hitwada responde. Defende muito bem o chute do Simon Pett. E já vimos que tem um contra-golpe potente. E o Adelie tem uma postura mais... Está mais paradão ali, né? Isso é um atleta, ele muda a base de perna ali. Agora ele está na de canhoto, mas às vezes ele bota o pezinho esquerdo para frente ali. Dá uma confundida. 10 segundos. Bloqueou e deu. E o Adelie tem, em outras lutas, um estilo de circular mais, de cortar mais, mas nessa luta ele está um pouco mais parado. Fim do primeiro round. Aqui, primeiro round. Tão bom que a gente nem sentiu que acabou, né, Eduardo? É, passou no pique. Ó, cruzado. Agora, a cotovelada giratória pegou em cheio do lado. Mas a resposta do número 1... Aqui o número 1 sou eu, irmão. Então toma essa, essa e mais essa. Chaula fechada, irmão. Agora vamos para o segundo round. Deixa as feras lá. Samampetti ameaça, estuda. Ritewada também chega um pouquinho mais perto. O chute bloqueado na guarda, na mão esquerda. O chute alto pega do lado ali do Samampetti na contra ofensiva. E tome jab cruzado. Jab direto, né? O direto de esquerda. Sai para lá do Ritewada. Outra sequência. E pegou! Já vai! Já vai! O Samampetti tem uma combinação bem interessante, né? Porque ele desequilibra embaixo e em cima. E ataca em cima. Então o cara fica meio, né? Ele sai meio tonto mesmo. Que pêndulo fez o Ritewada. Que saída do lado agora. Queria tomar um cruzado, rapaz. E o Samampetti, ele avança muito rápido, né? Ele dá um bote, né? Opa! Que esquerdinha perigosa. Fortíssima. Contragolpe potente do Samampetti. Tá encurralado. Vamos ver como é que se vira aí o número um. Já partiu e deu de esquerda de novo. Esse direitinho dele de esquerda ali, que é canhoto, né? Trabalha ali na guarda de canhoto. O Ritewada tá tomando um atrasinho ali, hein? Tá. E ele tá percebendo isso. Que ele já tá começando a ficar desconfiado, né? Ele já não entra tão forte mais. Agora ele tentou e passou direto. Samampetti respondeu. Os dois vão pro clinch. O clinch do Muay Thai é um pouco diferente do kickboxing, né? Até permitiu um pouquinho mais ali. Nossa, Duó! Machucou? Uou, abriu. Abriu no meio da testa ali. Nossa. E sujou, inclusive, o Ritewada. É. Abriu forte, né? Você vê que a câmera não mostra. Nossa, ele virou, já tava ensanguentado. Abriu feio. Abriu muito feio. Tá sendo atendido ali. Corte deve ter sido profundo. Acima do olho direito. E o cuidado, né? Da geração de imagens do One Championship pra não expor isso. Pra você que tá em casa. É uma imagem que não é legal. E a presença de espírito do árbitro que imediatamente, ó. Terminou. Terminou. Fim de luta. Sem condições de voltar pro combate. Fim de luta. Integridade física do atleta em primeiro lugar. Sempre. Sempre. O Ritewada leva na cotovelada. É ali que ele mostra que ele vence a luta. Bateu o número um da categoria. Tá sorrindo ali, o Samapete. O cara simpático, né? Entendeu. Viu que não podia. Sim, é uma luta, né? Exato. É ali uma região muito perigosa, né? Parabéns pro Ritewada. Que técnica. Mostrou ali o verdadeiro Muay Thai, né? Uma cotovelada linda. E olha, vinha tomando um atraso, como disse a Jaque. Vamos ver o momento agora. Foi indo com o cotovelo. Ele abriu com o cotovelo. Olha lá. Ele abriu com o cotovelo. E começou a sangrar depois. Agora, agora. Um. Cortou preciso. Uma faca mesmo. Amoladíssima. Abrindo ali. Aí a equipe foi, analisou, viu que não dava. Agiu corretamente. É um lugar que sangra muito, né? Ia continuar sangrando demais. Nem tá ali, ó. Pra cuidar lá, né? Tomar os pontos. Feroz. De novo pra você. O cotovelo esquerdo amolado. Ai, passou como um facão ali no supercílio do... Olha como já fica, só que começa a sangrar depois. Ah, ele foi lá, ó. Foi. Ai, que legal. Segurando ali. Como um bom esportista. Ele tá com uma cara de boa. É luta, é isso. Olha. Uau. Eles estão sujeitos a qualquer coisa ali. Um buraco ali. Ritalada por nocaute. Olha. Ficou feio. Ficou feio a testa do Simon Pett. Vence o Ritalada. Vence no One Championship.